Eu já disse isso hoje nos Donos da Bola e vou repetir, quando um presidente de uma federação espanhola ou de qualquer outra federação feminina, masculina, não importa qual seja, Luiz Rubiales, ele dá um beijo na boca da menina, da Jenny Hermosa, Hermoso, durante a premiação do título mundial, que é um absurdo, isso é estupro, é estupro. Só que nesse país e nesse mundo machista, e que a gente precisa aprender, né, olha aí o que aconteceu nos últimos quatro anos de machismo, ai eu não sou corrupto, ai eu não sou ladrão, não sou isso, não sou aquilo, ai eu tomo café com leite, ai eu como pão, ai eu como pizza em Nova York, pra mostrar pra todo mundo, ai eu uso bique. Meu irmão, desculpa, desculpa, quando a gente precisa entender que o corpo da mulher é da mulher? E vou dizer mais, quando ele dá um beijo na boca da menina, ele segura do lado esquerdo, na sequência do beijo ele dá um tapa na bunda dela, como se ela fosse homem. Eu queria perguntar pra esse sujeito, ele beija, ele fecha os olhos, tá aí ó, com relógio de 300 trilhões, porque hoje a moda é relógio Rolex, né, pra pastor, pra ex-presidente, pra todo mundo, Rolex, é lógico, diamante, é isso, colar, né, ai meu Deus, de joelho. Meu irmão, Deus tá vendo tudo, o que a gente faz. E aí depois, a gente que se dane na hora de morrer, ou antes, né, porque a vergonha é muito maior. Quando um vagabundo desse, um estuprador desse, dá um beijo numa mulher, né, e mais, segurando a cabeça dela, porque ela não tem como sair dali. E tem os babaca machista, idiotas, que falam, mas ela gostou, ela aceitou o beijo, não, ela foi abraçar, ele que pega ela no pescoço, pega no pescoço dela e vem de encontro a boca dele. E ele dá um beijo na boca mesmo. Uma FIFA que não representa a mulher, não tá aí. O que que a FIFA disse? O que que aconteceu com o sujeito? Que pra mim isso é estupro. E ela disse, mas o que que eu podia fazer naquela hora? Eu não gostei. Então, um cara como esse, que estupra, que estupra, quando você, você não tem o direito de botar a mão em ninguém. Vamos lá, na seleção espanhola 2010, o presidente da federação espanhola deu um beijo na boca do Niesta? Deu? Não, né? Nem abraço eles dão. Aí vem esse sujeito e dá um beijo na boca da menina. Só que aí, me parece, que as pessoas não tem muito entendimento dessas coisas. O que não é só lamentável. A verdade, ele tinha que ser processado por ela, processado pela família, processado pela FIFA, e ele responder criminalmente por estupro. Mas aí, é só um beijo, né? É só um beijo. Se fosse com a sua filha, o pai dela, ou a namorada, ou o namorado dela. Como que se sente numa hora dessa? Né? Mas aí, tudo pode. Nesse mundo machista, desgraçado. Como é que pode, hoje, estava ouvindo agora os bastidores do poder com o Cris, um ônibus do Corinthians, irregular, da torcida organizada, né? Do Corinthians Futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista. O... como que chama? Cógrafo. Tá? Cógrafo. Cógrafo, que marca quanto tempo que o cara dirigiu, o que que fez, se tá cansado, né? Pra gerenciar tudo. Como é que pode eu viajar com ônibus, e todos os ônibus, com 1.070 quilômetros, passando por barreiras, por polícias rodoviários, né? E ninguém sabe disso. Como é que a polícia dá escolta pro ônibus que é irregular? Vocês já pararam pra pensar isso? Como é que eu dou escolta pro ônibus que é irregular? Tanto pra ir, quanto pra voltar. E aí morrem sete pessoas, que não voltam mais. Eu acredito em reencarnação, então, vamos ver. E aí, ninguém é preso, dono do ônibus, de quem é ônibus, quem contratou o ônibus, quanto pagou, quanto que eles pagaram pro ônibus, se tinha seguro de vida, se não tinha. Não tinha, por quê? Porque se o Duírio tá pagando o translado das pessoas que vieram a falecer, não tinha seguro. Porque você tem seguro, né? O ônibus correto não tem seguro. O avião não tem seguro. Quando você vai no estádio, não tem seguro. Cadê? Onde estão as pessoas pra me explicar isso? Como é que sete vidas que pode acontecer isso com o pneu? Você viu o pneu por cima? Careca. Que, por sinal, eu acho que é um pneu já com várias... Eu não sei falar como é que o pessoal, quando vai no borracheiro, e eles deixam de comprar o pneu novo, que um pneu demora cinco anos de vida. Se você não usou, ele resseca. E não tem mais validade nenhuma pra qualquer carro, pra qualquer trator, pra qualquer bicicleta. Então, se você pegar o estrago que foi, dos bancos, de tudo, das pessoas serem igual sardinha, dentro de um ônibus, que foram 1.070 quilômetros, e ninguém foi preso. Ninguém bateu na porta da casa do dono. Meu irmão, cadê? Por que você não tem? Como é que você foi? Quem contratou? Quem não contratou? O motorista estava ciente? Não estava ciente? Ele sabia que tinha freio? Não tinha. 1.070 quilômetros, e a polícia deu escolta ainda pro jogo e pra voltar. Cara, é quase que uma coisa bizarra, e que essas pessoas poderiam estar vivas se o ônibus tivesse freio, se tivesse autorização pra estar na estrada interestadual. E não tinha nada. E aí não acontece nada com ninguém. É como se morressem 7 baratas, 7 formigas. Morreram 7 pessoas. Tem mais 26 internadas. E o ônibus? Quem é o dono? Quem contratou? Quem pagou? Não tinha seguro por quê? Por que que foi? Por que que a polícia deixou? 535 quilômetros, um ônibus irregular. Mas aí, vira estatística. Brumadinho, Friburgo, Franco da Rocha, Boate Kiss e muitas outras. 700 mil pessoas que morreram do Covid. Né? Vira estatística. Então, você que tá me ouvindo, né? Você vai falar, por que que esses Zé Ruela falam tanto das coisas? Que não tem nada a ver com futebol, né? Não tem? Vamos lá. Quem que ganhou? Porque alguém ganhou pros caras aí. Alguém pagou. Porque os torcedores não vão de graça. Tem que pagar. Tem que pagar a viagem, tem que pagar almoço, tem que pagar jantar, né? Eles não dormem. Meu irmão, 1.070 quilômetros. E saber de tudo que tá acontecendo. E que parece que é normal. Quando vem uma informação, que eu tava vendo agora aqui, no bastidores do poder. É normal o cara não ter... Ele não pode. Helicóptero que caiu e que não pode viajar de São Paulo pra Campinas. Um ônibus que vai viajar no Brasil inteiro. Cara, não é possível que a gente é um país de banana. Que a gente é um país que não se reivindica nada. Um país onde as pessoas não saem na rua pra absolutamente nada. Que uma mulher de 72 anos toma 12 tiros na cabeça, né? Lá na Bahia. E que parece que é normal. Que o filho morreu também. Há seis anos atrás. E que vai morrer o neto também. E que tinha... E que tinha... Ainda... As câmeras. E que tinha a Polícia Federal tentando ajudar na segurança dela. uma mulher de 72 anos do Quilombo. Ela morreu com 12 tiros na cabeça da Bahia. Mas me parece normal isso. Me parece normal eu convocar o Matheus Cunha que fez 40 gols 40 gols na carreira nos últimos dois times que ele jogou. atleta de Madrid 17 jogos um gol. Agora no Wolverhampton tá certa a pronúncia? Vocês que falam inglês? Certíssima. Vice o penúltimo colocado no campeonato de inglês ele tem 37 jogos dois gols. 37 jogos dois gols. Um de pênalti. Aí eu não convoco o Hulk o Pedro com 27 gols reserva do Flamengo. Eu não convoco pra mim um dos maiores atacantes de todos os tempos que é o Gabigol. E eu não convoco o Roger Guedes eu não convoco o Dudu. E aí eu tenho um técnico interino que é do Fluminense e que ganha dois salários que é da CBF. Que não ganha jogo fora de casa três meses. E que eu levei na Copa Passada o Tite levou na Copa Passada um centroavante que tem duas Copas do Mundo. Sabe quantos gols? Nenhum. Sabe quantos gols? Nenhum. O Gabriel Jesus. E eu tenho o Tayuso que foi oportunizar na Copa do Mundo. Joga aonde? Fez o que no Internacional? O que que fez o Dudu? O que que fez o Zé Rafael? O que que fez o Adrielso? O que que fez o Lucas Perri? O que que fez o menino o lateral esquerdo do Flamengo? É... Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Cara, como é que eu não convoco esse menino? E eu convoco o Lóide? Renan Lóide. Renan Lóide. Eu convoco o Renan Lóide. Cara, vocês acreditam mesmo que aqui, ó, eu tô de seleção, ó. Sabe por quê? Porque eu torço pro Brasil. Eu só não torço pras pessoas que comandam a seleção brasileira. Porque é uma vergonha um país do futebol que não é mais do futebol você convocar dois jogadores do Mônaco. Você convocar o Matheus Cunha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha pro futebol brasileiro. É uma vergonha pros jogadores. E ninguém fala nada. Ninguém se discute isso. Empresário que tem um monte de jogadores da seleção brasileira. Mas ninguém fala nada. você não pode acusar, né? Porque você toma processo. Agora, por que sempre os mesmos? Por que que um jogador que tem três gols três gols em cinquenta e seis jogos três gols em cinquenta e seis jogos ele é convocado pra ser travante nas eliminatórias não é nem amistoso. Eliminatórias contra a Bolívia e contra o Peru que vai ganhar de cinco a zero de um e três a zero do outro. E não representa nada isso. Porque faz vinte e quatro anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Isso é uma barbaridade. Tudo isso que eu disse a inclusão o racismo homofobia futebol feminino que fizeram com essa menina isso é um absurdo ninguém tomar nenhum tipo de atitude. E não tomam. Sabe por quê? Porque a maioria da imprensa ela faz lobby pra ter jogador nos seus programas de televisão faz lobby com a CBF porque faz os campeonatos e quando viaja pra Copa do Mundo só dá entrevista pra eles jogador que joga lá fora e só dá entrevista pra quem os beneficia em relação a assessoria meu irmão eu não tô nem aí pra eles mas nem um pouco eu me lixei pra esses caras todos porque essa convocação foi mais vergonhosa dos últimos anos pra mim Paulo do Vale e também Pedro Ramiro